Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de The Walking Dead Minecraft! Hoje vamos pegar as coisas aqui e voltar lá pra casa. Falou o que restou dela, não sei o que aconteceu. Tem que matar esses zumbis filhos da mãe aqui. Toma! Ah, me bateu! Sou covarde batendo animal. Nossa, esse daqui tá bugadão, hein. Aí. Opa! Fresh meal. Bem, vamos... Bem, vamos pegar as coisas aqui, né? Opa! Valeu, sou da cá, sou da cá. Ah! Me deixa! Me larga! Droga! Esqueci de pegar esses daqui. Ah, vou pegar esses daqui. Peguei, peguei. Tchau, tchau. Maldito, pare de bater em mim! Pare de bater em mim! Corre! Corre, campada! Corre, negada! Ah! Que pauzão gigante esse daqui! Corre, negada! Que o bicho pegou! Foi malzou! Ah! Malditos! 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 Malditos durifes! Ah! Daqui você não passa! Daqui vocês não passa! Daqui vocês não vão passar nem a pau. Ferroncio! Toma isso! Toma aquilo! Droga, perdi minha arma Oie pessoal, tudo beleza? Cês tão ai cara? Qual o problema de vocês? Tem alguém aqui? Não sei Bom, vou recuperar aqui né Ah, você tava aqui, seu moleque, você moleque, moleque Vamos fechar isso aqui Não, é aqui seu Pegar a aguinha Tá precisando de água mesmo né? Puxa, joga fora Vamos colocar a água aqui Ah, é porque eu tinha esquecido desses daqui Desses bagulho aqui Quase que eu morria, caramba Velho Que Coisa mais absurda Vem Ah Quem disse pra você Me bater, seu puto Hum Pra você também Cadê? Tinha carninha aqui né Ah, deixa pra lá Ah, vamos correr Onde fica a casa? Fuuuusão Ah Eu me perdi cara, agora eu não sei onde fica a casa Ah Teria que morrer Teria que morrer, eu ver Suscitar Mas vamos lá né Oi Oi zumbis Oi zumbis Ai, sai de perto de mim zumbis Vocês são Banda de feira da fruta do baralho Ah Eu sei que fica perto de... Ah Eu não me lembro Sério cara, como eu posso me esquecer aonde fica a casa Será que Será que ficava perto de... Algum deserto? Gulo aqui do deserto, alguma coisa assim Menos 300 Menos 300, alguma coisa Vamos ver aqui Aqui Menos alguma coisa, com menos alguma coisa Ah, que eu não sei não cara Eu me perdi Só sei que ficava perto do spawn point É, isso eu sei, eu acho Eu não me lembro se era no deserto, se era no gelo, se era na floresta Sério cara, eu perdi Perdi o meu gulo aqui Opa Mas olha só O que encontremos aqui Uhuuu, uma cabecinha Duas cabecinhas Opa Não, é só uma mesmo Me dá grobar? Ah não, 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 de novo não Vamos dar volta Me siga meu filho Me siga que vocês Gostam de seguir as pessoas, né Vamo lá Me siga no twitter Me siga no Facebook Droga Ah tá aqui Fecha Uhuuu É, eu acho que estou cheio Espera Peguei Ah Mas então, vamos ver o que temos aqui Um kit médico Tático É Bom Posso Posso colocar o Tactical Velson Aqui Opa Vamos tirar aqui Tá cheio Tá cheio Quase cheio aqui Vamos ver Vamos ver Colocar isto aqui Cabeça Um Certo Certo Sete, né Acho que é isso As duas Ah acho que Tá de boa Kit Nelson, mais um Ledge Pack, uou, agora sim, vantagens aqui, mais um, deixa eu colocar todo esse bloco de ferro, isso daqui, deixa eu colocar isso, isso, não, volta aqui, essa aqui que vai, não, é, não vou sangrar agora, G, bom, vamo lá, Old Shovel, Eagle Gripper, tem alguma arma, tem sim, né, ok, beleza, eu já posso, encantar essa arma aqui, é ótimo, vamo pegar esses blocos de, esses cobblestones aqui, né, e, putz, calma aí, galera, fazer o, ah, vou fazer dois, então, tá, pegar mais cobblestones aqui, porque, né, porque é preciso, 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 preciso muito disso, preciso disso, CMD, isso daqui, também, isso daqui, quanto mais cobblestone, melhor, olha só, esses viadinhos, aqui tá, já tá escuro, cara, eita, eita carai, vamo ver, cadê, cadê, onde tá, apareço, ah, você tá aí, vem cá, vem, por que você tá em cima, não, não fica em cima, não, sai de cima do meu, da minha comida, bom, já eliminamos um, vamos, acho que, já eliminamos todos, né, beleza, então, vamos abrir aqui, deixa eu pegar, deixa eu pegar, madeira, tchau, pegar duas madeirinhas e tudo de boa, vamos correr assim, ai, ai, maldito, eles estão me batendo, socorro, 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 se eu corro, se eu corro, eu corro sim, olha só, to correndo, ah, 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 nossa, que merda, cara, que que é uma sorte de piada, mas, ai, tamo perdido, né, cara, não me lembro mais, ué tacos oi oi oi, calma ai cara to pegando as medeiras fiquei triste cadê ? ai 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 alo aqui arruma Porque alguém quis me sacanear, olha ai, estão subindo aqui, se não fosse fazer uma piroquinha grandona e 3 cubinhos, teria ido para o Beleléu, deixa eu colocar isso aqui Vamos pegar isso, comer Ah, ah Tá, ah Ah Tá, já vou E lá ia Vamos aqui pegar as coisas, conseguimos sobreviver até agora né Opa, um Gross Bowl, que da hora Suquinho, não, pera, não dá para pegar mais? Ih, estou cheio cara, vamos comer então Come Pega o suco, toma Joga fora É, vamos pegar esses Cubal Stones aqui Cubal Stone, Cubal Stone Cubal Stone, Cubal Stone Vamos lá Vamos lá Temos que ir atrás do Do lendário Sonhador, peraí Sério, aqui tem 25 apenas Ah tá, aqui, estava do lado de fora Ai, lá ia Lá, lá ia, lá ia Sério pessoal, eu não sei onde está o meu O meu esconderijo Não, não sei onde está Entra Fecha, fecha Ah, eu não sei mesmo cara Putz Vixe, vamos colocar tudo aqui dentro Isso, isso 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 daqui também Ó, Cubal Stone fica aqui Deixa eu ver, ó Essas sementes Dois daqui Aí G Vou colocar mais um aqui Aperta G Tira Ah, F3 não Vai adiantar muita coisa Porque eu não sei Nem a localização Do Do bicho Agua 47 Bandagem Beleza Vamos Abrir isso daqui, né Ver se tem algum Vou demarcar também Que eu já vim, né Bom Sério, cadê onde fica? Só tô vando vando de zumbis Eu acho que não é por aqui não Não, não era não Eu peguei o caminho errado, cara Que delíquia Que delíquia, cara Uou Ah, bem pessoal Aqui vamos ter que sobreviver A rodo Depois eu tenho que anotar tudinho ali Acho que Acho que o Guluk tava por aqui Achei Achei outra casa Legal Não, não é legal Droga 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 Mas bem pessoal A gente vai ficar por aqui mesmo A gente vai ficar por aqui mesmo Não tem o que fazer agora Mas bem pessoal A gente vai ficando por aqui Mas a gente se vê no próximo episódio pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, adiciona os favoritos Se não é inscrito se inscreva no canal E a gente se vê no próximo episódio Até